Vamos fazer aquela análise do gráfico, mas antes da análise do gráfico, vamos dar uma olhada aqui no Fear and Grid Porque isso aqui é importante a gente olhar, eu já expliquei pra vocês algumas vezes aqui E ontem ele se mostrava confiante, né? A última, a última upload Foi no dia 28, que dia hoje? Hoje é 28, né galera? Ele continua ali, na casa do 41, né? Ontem ele, hoje é 28 Ontem ele tava, cadê? Yesterday, 40 Hoje 41, ele ainda tá de boa, apesar dessa queda Provavelmente, não sei, pode ser que ele caia um pouquinho, né? Com essa despencada aí do Bitica, a não ser que o Bitica já comece a reagir E aqui a gente consegue dar uma olhada no gráfico, né? E fazer toda aquela analogia, dar uma olhada lá no vídeo de ontem que tá bem explicadinho Eu não vou falar hoje de novo nem todo dia, porque senão é foda, né? Mas ele deu uma enroscada aqui, ó O que a gente falou ontem? Que ele está exatamente aqui, mais ou menos na região dos 50% Assim como o Bitica está na região dos 50% Mais ou menos, né? Ele não se mexe aqui, ó, desde o dia Que dia que foi? 4 de dezembro, brother A cabeça tá doendo, acho que vou ficar doente mesmo, hein, galera? Tá ligado? Quando você passa a mão assim e dói, ó Já era Já era O que eu quero dizer pra vocês é que se eu tiver muito zoado amanhã não tem programa O que seria o último programa do ano O que isso quer dizer? Que talvez hoje seja o último programa do ano Porque agora eu passei a mão assim, ó, no cabelo, ó Eu sou careca há muitos anos, né? Eu raspo a cabeça desde 2002 E eu tô ligado, quando eu passo a mão assim, ó, de trás pra frente E o bagulho dói, o couro cabeludo É porque o chicote tá estraando pro meu lado, mano Por isso que eu fui treinar hoje, pode crer, eu fui treinar hoje Não consegui treinar, mano Fui fazer peito no segundo exercício Peguei ainda com 2kg a menos Tava fazendo o pullover, tá ligado? Aquele rolê assim, ó Mano, não foi, velho Não foi, foi caralho, mano Tá mais leve do que da outra vez Que eu já achei que tava leve, tá ligado? Mas não foi, velho É isso mesmo, tô ficando zoado Bom É... Focar no gráfico, não é em mim, né, galera? E aí, o que que aconteceu, né? Vou tirar esse daqui que atrapalha um pouco a visão Eu vou dar uma limpada nesse gráfico aqui pra ficar melhor, né, gente? Tô meio, pô Na moral Vou dar uma limpada aqui Calma aí, vou tirar esses bagulho tudo Pra ver, tirar esses bagulho tudo Eu vou abrir aquele da Minus que eu fiz ontem Ah, não Eu gosto dessas linhas aqui, ó Vai dar uma trampa tirar agora Bom, menino, aí Vou tirar só aqui, ó Essa da tendência Essa da tendência é importante Porque a gente vai falar dela Vou tirar porra nenhuma Presta atenção, galera Presta atenção, mano Eu venho falando dessas linhas aqui, ó Desde quando começou o programa, certo? Bitcoin tá nessa região aqui, ó Ah, se você não conhece nada de gráfico Nada de gráfico Vou falar uma coisa aqui, ó Eu vou fazer uma playlist aqui, ó Ensinando do zero, assim Pra você deschavar De verdade Não vai ser facilitando o estudo gráfico De verdade, vai ficar facinho Mas aqui, ó No começo desses três primeiros dias aqui, ó Eu explico direitinho, tá? O que é suporte, resistência Assim, dou uma pincelada, na verdade Os candles Que isso daqui Isso daqui representa um dia, tá? Cada candle desse daqui Representa um dia, tá? Tô no par aqui, ó BTCUSD no Trade Viewing Tá bom? Isso daqui a gente chama de Pavio E o que é importante É a gente olhar o corpo da vela Que foi o que eu falei ontem aqui, ó A vela tava aqui em cima Bonitinha, verde Mas onde é que ela fechou? O que é importante A gente olhar? O corpo dela O corpo dela ficou abaixo Dessa resistência aqui Muito forte E aí veio a pancada pra baixo Entendeu? Ele não rompeu, velho Eu até comentei ontem Que eu achava que ele viria aqui, ó Buscar, né? A média de 8 A média de 21 Só que ele veio quebrando tudo, velho Ele literalmente Deu uma pancada aqui pra baixo Entendeu? Recusou bonito aqui A região do 51, ó Bateu lá 52 e voltou E do jeito que ele voltou Ele veio rompendo todos os suportes O que é suporte, galera? Se o preço está acima de uma linha Nesse caso aqui, ó O preço está aqui, ó A vela aqui é de hoje Aqui é o pavio Foi onde até ele veio Ele está aqui, ó Nessa linhazinha vermelha Olha aqui no canto aqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês Pra vocês irem acompanhando o preço O preço do Bitcoin está aqui, ó Ó Está vendo, ó Onde fica esse bagulhozinho vermelho Entendeu? Aqui, ó Ele fica uma linhazinha E geralmente ele está aqui, ó Porque a vela está em queda Ela está vermelha Se ela fosse verde O preço estaria aqui, ó E aqui é até onde o preço Teve a variação hoje Entendeu? Então, se o preço está acima Por exemplo Isso daqui passa a ser um suporte Essa região A gente põe a linha como marcação O que é o suporte? Porque ela bate, suporte e sobe Visto o que já aconteceu aqui No passado do gráfico Está vendo? Ele foi lá em cima, ó Nessa região aqui Que eu estou falando Que é uma resistência Ah, como assim resistência? Se o preço está abaixo da região É uma resistência Porque ela tem a resistência Para o preço continuar subindo Entendeu? O rolê E aí ele fechou abaixo E aqui, ó Ele já veio próximo desse suporte É esperar que isso daqui suporte E ele volte a subir Não precisa exatamente chegar E bater na linha Entendeu, galera? É só uma região Então a gente fica vendo aqui O preço do Bitica Ele veio até aqui embaixo Então ele veio próximo Desse suporte aqui, ó Que várias vezes o preço Chegou aqui antes de subir Então ele pode sim, ó Está vendo? Aqui, ó Foi uma vela mais ou menos Olha, ó Olha aqui, ó A vela mais ou menos semelhante, ó E depois o que aconteceu? O Bitica subiu Essa vela vermelha É essa daqui, ó Se liga Ou eu estou vendo alguma besteira? Olha o tamanho dessa vela aqui, ó Vamos fazer com isso daqui, ó Ó Ela saiu daqui, ó Olha de onde ela saiu aqui Um pouquinho abaixo da linha preta, certo? Olha lá que o risco está mais ou menos retinho Lembrando que é região, certo? Pronto, ó Olha aí E veio até aqui, ó Olha aqui, ó Olha onde é que veio hoje também Entendeu, galera? Depois, ó No dia seguinte Ela ainda veio aqui Tocou Provavelmente ela teve uma alta Está vendo? Foi até lá em cima Recusou tudo E aí sim No outro dia aqui Foi de novo Até chegar lá de novo Aí, ó Outra velha igual, ó Igual não, mas Devido às proporções Entendeu, galera? Para mim, sabe o que é isso, velho? Os baleões fazendo dinheiro Nas nossas costas Dos sardinhas Falei disso ontem ou não falei? Cara, calma aí, galera Está uma porra na cueca Aqui incomodando Todo dia a cueca incomoda, né, velho? Acho que é porque Eu morava lá em Dublin E lá era frio, né? Quem é homem está ligado E agora está aqui na praia É o maior calor do caralho, velho E as cuecas que eu tenho É tudo de lá Ai, caralho Como eu falo merda, né, velho? Mas é real, pô O bagulho agora fica incomodando Lá menos quatro, velho Então, galera O que está rolando aqui, mano? Se liga na moral Eu falei disso ontem Pode ver aí no estudo de ontem Eu falei, mano O cara que pega aqui E vende aqui, ó É 12% Aqui no topo Aqui no 52 É 14% Entendeu? Foda, mano Entendeu? E eu acho Sei lá, velho Pode achar que não, mas Como é que é o rolê? Por que não vai? Os caras ficam brincando, mano Os caras tem o dom de manipular Ó, 9% Entendeu? Tem Aí você pega aqui, ó 10%, 12% Não sei, mano Posso estar totalmente errado Mas o que importa é que o mercado Não está passando daqui Ó, o 52% está segurando E por outro lado também, galera Assim, ó Na moral, beleza Que teve essa queda aqui, ó Dos 42% Mas, ó 45% Segurou 47% Aqui, ó Está segurando Então, não Pô Você não pode reclamar, né? Só tem que ficar esperto Foi o que eu falei ontem Você vai entrar com o dinheiro da vida Ontem aqui, ó Quando estava a velona verde Eu falei, não Vocês são doidos Deu o exemplo lá dos 100 reais Se contar Que você devia, sei lá Dividir em quatro, vai Para deixar sempre 25, 25, 25 Fazendo o exemplo dos 50 reais Dos 100 reais Para você sempre ter caixa, velho O ideal é sempre você ter caixa Os caras que tem muita grana Muita grana Muita grana Os caras que estão fazendo isso daqui Com a gente, ó 50% os caras deixam em caixa Só para dar essas pancadas aqui, ó Pô, pô, pô Duvido que não Eu tenho um professor meu Que já falou Que está com 90% em caixa, velho Não no mercado de criptomoedas Mas no mercado financeiro normal De ações 90 Entendeu? Está começando a comprar agora Aqui no Brasil E está esperando o mercado americano cair 90 É isso que esses caras fazem, velho Imagina o maluco Que tem um milhão aqui, ó Está brincando de fazer trade A gente pega trade aí todo dia, ó Entendeu? O cara também pega, velho Eu acho Não sei Posso estar totalmente errado, tá ligado, galera? Posso estar totalmente Totalmente errado Totalmente Mas foda-se É o que eu penso Então a gente tem que ficar esperto Porque o mercado está cozido aqui, ó Teve o rolê lá da SEC Teve o Caraca E Né? Ele pode ter aquela correção grande? Pode Ele pode chegar aqui, ó Nos 50% Nos 35%? Pode Ele pode chegar aqui nos 27% 29%? Pode Ele pode chegar aqui nos 21%? Pode Se vira o tal do beer market aí Que todo mundo fala Aí a galera fala Chega, velho Porque ele não chegou nem nos 50% ainda Entendeu? Chegou uma vez só Na vida Eu estou falando dessa Fibonacci grandona aqui, né? Que a gente puxou Levando em consideração o estudo da Fibonacci Não é queda de 50% Entendeu, galera? É correção de 50% Desculpa Desculpa Então levando em consideração o estudo da Fibonacci Se ele corrigiria até 50% normal É o que a gente quer É claro que não Porra E aqui ele continua subindo, né? Pra continuar nessa alta Entendeu? Mas O que eu venho falando aqui Desde quando mais ou menos A gente começou Quando que a gente começou o programa? Primeiro de novembro O Bitcoin estava aqui, velho Porra Estava no topão mesmo, né, mano? Foda, né, velho? Aqui a gente veio ficando desesperado Eu fiz umas compras aqui Vocês lembram com o lucro que eu tive De quando eu comprei aqui? Então pra eu empatar Ele tem que chegar aqui, ó Pra eu empatar, galera Nos 30 Acho que 32 Deve ser meu preço médio 32 Alguma coisa assim, tá? E tô com o resto Que eu tinha entrado aqui, ó O lucro eu fiz aqui O lucro eu tô tomando essa bica todinha Tá tudo bem Mas é só o lucro Pra ver Esperar o mercado reagir Pra eu voltar a comprar um pouco aqui Pra pegar alta de novo Mas por enquanto, ó Dessa grana que eu falo pra vocês 50% Foi o que eu entrei aqui de volta Tinha sido o lucro Minha grana dobrou Os outros 50% tá guardado Pra esperar boas oportunidades Entendeu? E aí como eu quero fazer Aquela redistribuição de carteira Que eu falei pra vocês Eu vendi as minhas adas Porque eu fiquei broxado Com o projeto Mas a ad eu ganhei dinheiro Eu já falei pra vocês Eu comprei a ad a menos de um Se eu não me engano E vendi lá no 2,80 Então eu vendi bem 50% Então pra mim E quando eu vendi agora Eu vendi mais caro Do que eu comprei Isso é importante Foda-se Deu um pump aí agora 15, 14% Mas não é cara de preocupado Olha minhas rugas Sacou? Então é esse o rolê Que a gente tem que pensar Tá? Então aqui ó galera Vamos ver Se esse suporte Aqui vai segurar de novo Ah Ronaldo Por que que é esse suporte? Vou explicar Pra quem é novato aí Você ainda não assistiu Todos os outros vídeos Se liga Presta atenção nessa linha vermelha Aqui ó Vamos olhar o gráfico Ó Deixa eu assim ó Olha ela aí ó Olha quantas vezes o preço Ficou nela Analisar o gráfico galera É só olhar mano É só olhar ó Por isso que a gente põe as linhas Mas ó aqui ó Quando o preço ele brigou nela Tá vendo? Depois aqui ó Ele deu uma enroscadinha Aí teve essa outra aqui de baixo Beleza Depois aqui ó Ele veio ó De novo parou Aí aqui ó Da vez que ele perdeu as duas ó O que que aconteceu? Ele desabou Aí beleza Deu essa lateralizada aqui né Ele veio embora Quando ele veio embora Ele fez um pullback aqui ó Na saída da caixa preta E onde que ele parou? Ó Nessa linha vermelha O que que é essa região aqui ó É o que eu falo Se o preço tá acima É suporte Se o preço tá abaixo A resistência Mas repara ó Tanto que o preço briga aqui mano Entendeu? Ah vamos abrir um pouquinho mais? Vamos Vamos abrir um pouquinho mais Aí você vê que o preço Ó Faz esse quadrado aqui ó É assim que tem sido o mercado né galera ó O preço sempre ele dá uma lateralizadinha Apesar que aqui foi meio que um triangulozinho assim Debaixa né A bandeira que os cara fala Ai desculpa Ó E aqui agora de novo pô O que a gente tem que esperar Quando ele faz isso? Romper Ou pra cima ou pra baixo E quem é que vai dizer Se é pra cima ou pra baixo? O próprio mercado velho Não adianta querer Eita pô Não adianta querer adivinhar Entendeu? É o próprio mercado Deixa o mercado É isso que vocês tem que prestar atenção Deixa o mercado dizer Aqui ó Quando ele né Lateralizou aqui também Aqui foi um pouquinho maior Todo mundo na euforia lá Entendeu? Deixa o mercado velho Ó No time frame de 15 Ele tá batendo na média de 9 ali Ele tá querendo voltar já Quer ver? Vou mostrar pra vocês Qual o ouro lá? Ó Aqui ó Ó a média de 9 aí Essa linha verde aqui ó Ele bateu Tá fazendo esse tipo Martelo Sei lá eu não Vai ficar vermelho Até se pá Essa vela já Entendeu? Não tá conseguindo romper Tá caindo Ó o MACD aqui embaixo Parece que tá querendo chegar no fundo Vamos ver se ela cruza aqui pra cima Mas por enquanto Só vai dar uma lateralizadinha Essa vez aqui Continuar aqui embaixo Ele continua caindo Tem, 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 tem Aí vamos ver se suporta aqui ó Aqui eu tô no time frame de 15 minutos Vamos olhando de um dia Que é o que é importante pra nós Né? Olha aí ó Ele deixou esse pavio Ó isso daqui São aquelas três velas verdes Ó pra vocês começarem a entender Sabe aquelas três velas verdes? É isso daqui ó Ó 15 minutos Presta atenção ó 15 minutos Ó Chegou no fundo Aí fez uma, duas, três velas verdes Beleza? Vou pôr no de uma hora Ó Deixa eu fazer uma marquinha aqui ó É a coisa daqui Pra vocês verem Vou fazer a marquinha aqui ó Aqui Pra vocês verem lá A gente põe no diário ó Pô galera Que a marquinha aqui eu fiz Isso é sacanagem né mano É só esse pontinho preto aqui ó Ai caralho mano É só esse pontinho preto aí ó Tá vendo ó E aqui aquelas três velas verdes ó É isso daí ó O pavio que ele deixou Tá vendo ó Ó O pavio ó As três velinhas verdes Entendeu? Lá o time frame de 15 E lá onde é que ele tá batendo? Tá batendo aonde? Vou mostrar pra vocês ó Tá vendo aqui ó Aqui a média ó Lá eu não falei que tava segurando na média de 8 A média de 8 de um dia é essa daqui ó Ele rompeu pra baixo Lá ele tá batendo nela pra ver se reverte E no de 15 não vai Ele tá indo pra baixo Ela tá segurando ele pra baixo Aqui ele já tá abaixo na média ó De 9 Ele tá abaixo na média de 21 E quer ver ó Deixa eu mudar aqui pra média de 200 Pra gente ver onde é que tá de 200 Agora neste exato momento Ó tá aqui embaixo tá vendo ó Já tá rompendo ó Eita pera Aí fica perigoso hein galera Perder a média de 200 também Aí dá uma fodinha Não pode falar essa palavra Daí fica preocupante hein Perder a de 200 Provavelmente ele vai fazer um pullback tá Tá vendo aqui ó Médio de 200 Junto com o suporte Segurou ele O que que me preocupa aqui ó Quando a gente fala de confluência galera Confluência Presta atenção nesse nome É quando a gente vai juntando vários aspectos da análise Entendeu? Então quando você vê o bitcoin batendo aqui ó Muito doido né véi Eu fico fazendo aqui ó Juro pra vocês É isso que eu faço sozinho véi Quando eu Por isso que eu decidi fazer o canal aí mano Pra quem quiser aprender mesmo É o que eu fico pensando Quando eu tô olhando pro gráfico Entendeu? Baseado em tudo que eu já estudei Mas pensa assim ó Quando você tem aqui ó Um suporte importante Tá E aí você tem a média de 200 Vindo aqui ó Em confluência Você concorda que são duas coisas Segurando por exemplo No mínimo duas né E aí faz A porra do pavio aqui O cacete a quatro O que que acontece Se ele perder essa média de 200 Aqui ó E aí ó Repara que aqui ó Quando ele passou aqui ó Onde é que tava a média de 21? Lá longe Tá vendo? Ó o que que tá acontecendo Nesse exato momento A média de 21 Ela tá assim caminhando Pra cruzar aqui ó E a média de 200 Tá se caminhando pra subir aqui E ela já não está mais junto Com esse suporte aqui E vocês viram que a média de 8 Ela tá virando assim também ó Então quando cruza tudo pra baixo Galera E se essa vela aqui Fechar abaixo Se ela fechar aqui abaixo Ó Da média de 200 Entendeu? Começa a gente ficar preocupado A gente tem que ver amanhã Aí vamos supor Se amanhã ele tenta subir Aí a média que aqui ó Tá sendo O suporte vira uma resistência Ele bate e vem embora Rapaz Com tudo isso daqui virando pra baixo Ai meu Deus Dá medo Medo não né galera Não tem que ter medo Se tá medo Ó Deixa eu falar uma coisa pra vocês A gente fala assim Medo Mas é o seguinte Se essa porra te dá medo É porque tá errado Você tá colocando mais dinheiro Do que você devia Entendeu? Não pode te dar medo Pode te dar assim Porra Caralho hein bitica Mas não medo Medo é a expressão apenas Entendeu? Porque se te dá medo Tá errado Mas vamos Mas vamos Mas deu pra entender Essa analogia Então aqui ó O suporte tava forte Porque tinha uma baita confluência Ó 21 lá em cima Aqui ele tá querendo cruzar Tudo Tá querendo perder Já perdeu né Aliás Já perdeu 21 querendo cruzar A de 8 também Já perdeu querendo cruzar Vamos ver onde é que tava A média de 8 aqui Eu tenho que ficar trocando As médias aqui galera Porque no Trade View O gratuito Você só pode usar Três indicadores Tá ligado? Ou pago seus A quantos quiser A média de 8 aqui Tava né Empurrando também Ó De 9 Mas enfim galera É isso aí mano Agora pra mim aqui ó Vou deixar aqui Mais importante É de 200 Nesse momento Aqui que a gente tá Nesse momento Da análise A de 200 É mais importante Que a gente tá perdendo ela O resto a gente já sabe Que já foi Ah Ronaldo O que que pode acontecer? Desabar? Não Aí a gente continua Aqui é outro suporte Aqui ó É outro suporte O que que é isso daqui? Esperança né É um canal de baixa Onde tem aqui a linha Né Do 50% do canal Que é o mesmo canal Que é o mesmo canal Que é o mesmo canal de quando O Bitcoin teve essa queda aqui ó Eu dupliquei o canal Isso é uma das maneiras né De você ver o canal de baixo E aí duplicando o canal Eu peguei no 50% né E fiz igual como se fosse uma Fibonacci Então foi onde o preço veio brigando aqui ó Tá vendo ó galera ó Ele veio se apoiando aqui ó Desde lá de cima ó Pay Pay de novo Aqui ó Confluência né Ele perdeu lá Foi nos 42 Daí ele ficou aqui embaixo Tentando brigar pra romper Puta ele brigou Conseguiu Rompiu Pode tá fazendo um pullback Eu falei isso daqui Esses dias Pra vir aqui Pra onde? Pro 50% Que é a nossa caixa preta Pode tá fazendo um pullback? Pode Continuar caindo Aí perdeu esse fundo aqui Perdeu esse daqui Ai 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 Como ele pode simplesmente né Só fazer um movimento assim E bora velho Esse momento aqui Tá muito indelicado galera Tá muito indelicado E aí Um estudo que eu iniciei Aqui ontem né Que inclusive hoje Porra Não acredito em coincidência Mas foi uma coisa Que o Barba Identificou lá no programa dele Hoje de manhã E aí teve até gente falando assim Ah fez a mesma análise do Bax Eu falei Porra mano Se o cara tivesse visto O meu programa ontem Eu ia falar que fez A mesma análise que a minha Mas é natural né galera A gente tá vendo aqui ó Daqui é uma análise Porra Pra quem estuda o gráfico Porra Que é natural você fazer Mané Você saber o quanto Que o preço variou no ano Porra É o mínimo né A gente tá chegando Ainda no final do ano E aí você vê Que o Bitcoin Nada mais nada menos Se você olhar a longo prazo Essa Fibonacci aqui Que eu puxei O que aconteceu com o Bitcoin Ele lateralizou aqui É só isso Entendeu Foi um ano E eu falei E eu falei que eu vou levar Como base Essa Fibonacci Para o meu estudo Do ano que vem Inclusive O Bitcoin rompendo Aqui é o top histórico Eu dupliquei ela Lá pra cima Vou mostrar pra vocês Que vai ser a minha base Também Do que eu imagino Como resistência E aqui ó O preço começou aqui ó Entendeu ó Então o preço começou aqui ó O ano Que é dia 1º de janeiro E hoje nós estamos aqui ó No 50% Entendeu Como não tem nada de pânico Nada E isso galera De verdade Me leva a crer Lembra que eu falei Que era o que eu gostaria Que tivesse acontecendo Aqui com o Bitica Talvez a gente Tivesse formando Oh não é você Que eu queria não Talvez a gente Possa estar formando Dando uma forçada Assim ó As ondas de ele ó 1 2 Tá vendo 3 4 E daqui ele tem que ir embora 5 Tomara 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 Deixa um sabre Porque tá no 50 Aqui tá de boa Agora se perder Aí desconfigura Aí ele pode vir aqui pra baixo Voltar aqui ó No 100% Igual ele fez aqui ó Isso no preço do ano né Por que não? 28 mil Quem te garante E aí tá formando aqui Uma figura Pra quem opera figura Perigosíssima Que é isso daqui ó Pão 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 Malandro Aí se perder isso daqui Tô falando o pior cenário Mesmo viu Lá em maio Eu falei que essa linha vermelha Seria a mínima do Bitica 21 Mas por exemplo Hoje Eu vi lá Um cara que tem muito mais experiência No mercado Que eu Que é o Barber Que ele falou Mano pra mim A mínima que o Bitcoin Ainda pode bater um dia Pode ser 3 mil dólares Pô O cara acho que pode chegar lá Nos 3 mil dólares Entendeu? Eu acredito que perdendo Isso daqui ó Se ele não ir aqui ó Na verdinha Aqui pra cima Ele perder aqui Ele pode chegar aqui Nos 30 mil de novo Galera Ou no mínimo No mínimo Dizendo aqui ó No meio desse canal Aqui ó Vou imaginar que tem uns 50% aqui ó Na casa aqui ó De uns 37 Se ele perder aqui né Onde ele tá Se ele sair aqui ó Da caixa preta Aqui a caixa preta Lembrando Aqui a caixa preta Eu vou até fazer de preto Que é aquela região Do 50% Da Fibonacci Que eu sempre falo Tá Aqui a saída Da caixa preta Aqui a saída Correção até 50% Que é essa linha do meio Segundo estudo De Fibonacci Ok Tá Ah Quando você acredita Com o mercado Volta a subir Quando ele sair da caixa preta Indo pra cima Que é aquele que eu falei 55, 56 Tá pegando esse caminho Do verde aqui ó Vou pra cima A gente pode tá Configurando isso Ah se ele vir pra baixo Galera E tiver formando Essa figura vermelha Aqui ó E ele vir perdendo Esse suporte Que seria aqui ó É sair da caixa preta Depois 50% Depois o outro Aqui na casa dos 29 De novo 30 Se ele perde Quando perde isso daqui ó Aí é um arregaço Pra baixo Aí é um arregaço Pra baixo Geralmente né galera Lembra que eu sempre falo Não é porque aconteceu No passado Que pode acontecer No futuro Mas o fato De já ter acontecido No passado Abre sim Né Abre a A possibilidade De acontecer no futuro Então a mesma coisa Que dá o crédito Que Ah isso pode acontecer No futuro Ele dá o crédito Né De que Não é porque aconteceu Que vai acontecer De novo Bom e aqui na Bainas Ele só tem histórico De mais um ano Tá vendo ó Janeiro de 2020 Aí eu peguei E puxei uma fibra Aqui também ó Do ano passado Aí você vê ó Onde ele brigou Aqui ó No 50% Da fibra também Do ano passado Caraca Aquele rolê todo Pô ele foi embora Né Até quando terminou O ano Que foi aqui Né E aí ele deu continuidade Doido né Só que agora A gente vai tomar por Estudo isso daqui Ah Ronaldo E se ele ir lá E subir e romper Maravilha Ó eu peguei Eu dupliquei Essa fibonacci Igualzinha Tá vendo Igualzinha Aqui pra cima Sacou Ó vou fazer o desenho Aqui pra vocês Da fibonacci de baixo E a fibonacci de cima A de baixo ó Começa aqui Né Nessa linha verde 50% Que é a região Da caixa preta Que eu falo Que a gente não faz nada O mercado tá em dúvida Beleza 100% Topo histórico Máximo histórico Junto em cima Da 100% Aqui ó Agora vamos dar de cor A gente tem aqui ó Eu dupliquei Pode ver que é igualzinho Ó Essa linha aqui Ó Caixa preta Tá vendo 50% Tá fibo Saída da caixa preta Né E a máxima aqui ó Lembrando que Essas linhas vermelhas É a região Que eu falo Do envelope Isso daí eu vou explicar Lá no rolê dos gráficos Quão ele é importante A gente tem eles aqui ó Nas pontas das duas Fibonacci Tanto pra cima Quanto pra baixo Tá 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 vendo que ficou igual Por que O Bitcoin Lá pra cima A gente fala Nada sobe infinito Né Ele tem os pontos De suporte Até isso daqui é uma base Pode acontecer De ficar exatamente Para óbvio que não Óbvio que não Óbvio que não Presta atenção Óbvio Que não Mas são referências Galera É que nem eu falo aqui ó Se você pegar aqui ó O que o Bitcoin fez aqui ó Vamos lá no gráfico do estudo O que que são essas linhas pretas O que que são essas linhas vermelhas aqui ó São pontos de suporte Resistência Que o Bitcoin fez no meio do caminho O que que é Fibonacci aqui ó Vou pôr só o que é Fibonacci aqui ó Vou deixar só Fibonacci Aqueles dois pretos Quer ver? A gente acha de novo né Ó Pronto ó Esses daqui ó É a Fibonacci ó 50% Caixa preta Saída e entrada né Mas ó Ele fez novos pontos aqui ó Que são aquelas linhas que eu tava Que eu acabei de apagar Entendeu? Por isso que tinha aquele monte de linha Você começa a analisar Você fala Pô aqui foi um suporte Aqui foi uma resistência Aí você vai marcando Mas você vê O gráfico enrosca na Fibo também E muito forte Então faz sentido o estudo Pra mim Tá? Pra mim Pra mim Aí a média de 200 Tá segurando o bitica Hein galera Fechou? Boa né mano? Na moral do caralho aí O bagulho do bitica né velho E tá aqui ó E tem uma outra Uma máxima aí Que a galera fala Pessoal Que se o preço tá entre as médias Você não compra nem vende Ainda tem essa Não é só a Fibonacci Então aqui ó Você tá vendo Tá a média de 21 aqui Tá a de 200 aqui A de 8 Tá vindo aqui Então o preço Ele tá entre as médias Então o pessoal fala Que entre as médias Você não faz nada Sacou? É uma outra teoria Então vai da sua avaliação Beleza? Bom Vamos dar uma olhada lá no Ethereum Vamos dar uma olhada lá no Ethereum Gostou né? Eu gostei mano Eu adoro isso daqui galera De verdade Já falei pra vocês Vai ficar aqui viajando no Ethereum Entendeu galera? É a mesma situação A diferença só É que o Ethereum Ele formou aqui ó Outros pontinhos aqui ó Tá vendo? Tá vendo? Ele não passa Então vou pôr aqui ó Onde ele parou Desde quando ele deu aquele Desde quando ele deu aquela agulhada Que foi igual ao Bitcoin Se a gente colocar aqui ó Passar uma linha Que foi onde ele fechou Tá vendo ali? Ele fechou Mas é muito pouco né? Porque ali não conta Esse dia aqui Só teve um dia Que ele fechou acima Tá vendo? Mas ó Mesmo assim Ele fechou acima numa Deixando um paviozão Ou seja Força vendedora E ó o que aconteceu Ó o que aconteceu No dia seguinte Deu aquela velona É a mesma coisa galera Qual que é a diferença Do Bitcoin e do Ethereum? O Bitcoin já tá pra entrar aqui né? Na caixa preta no caso O Ethereum ainda tá aqui em cima Longe Todo o resto Que eu falei do Bitcoin Você pensa a mesma coisa do Ethereum Só que a média de 200 do Ethereum Tá aqui embaixo Então ele tá vindo buscar O Bitcoin já tá rompendo O que isso quer dizer? Se o Bitcoin romper a média de 200 Na moral Vou dizer certamente Que não existe isso no mercado Mas Muito que provavelmente O Ethereum vem buscar A média de 200 pelo menos Se não romper também O Bitcoin desabando Ele desaba junto O mercado todo desaba Certo? Vocês sabem disso Aí eu vou dar uma olhada na nada E não vou me estender Vocês sabem disso Quando eu tiver a galera aí Acompanhando ao vivo A gente analisa o gráfico O gráfico que quiser Mas enquanto tiver só eu aqui No ao vivo E galera Na moral Quem assiste depois aí Tem vídeo com 30 Já viu Acho que até mais Deixa um comentário aí Diz aí se tá sendo útil Se ficou alguma dúvida Porque senão eu não consigo melhorar Tá ligado? Não consigo saber Se eu tô conseguindo passar a informação Que eu realmente quero Que é ajudar vocês A aprender a analisar Esse rolê aqui É ajudar vocês O dia que você for Pôr dinheiro em ação Criptomoeda Qualquer coisa Galera Tudo que mexe Você conseguir fazer uma avaliação Tá ligado? Falar assim Pôr Não realmente Só num momento bom Pra eu pôr minha grana Sacou? Essa é a ideia do canal aqui Eu fazendo isso tudo aqui Pôr Vai aprendendo junto Tá aí de graça Isso daqui mudou minha vida Pode mudar a vida de vocês também Pensa nisso De verdade Coração tá aí de graça Principalmente quem assiste depois Põe na velocidade de 1,5 E taca ali pau Taca ali pau Marquinho Taca ali pau Marquinho Bom Ontem a gente tava falando Que ela tinha que romper 50% Ela não rompeu Que é exatamente o que eu falei Do Bitcoin Ele tinha que romper Aquela resistência Não rompeu Aí voltou A ADA Voltou pouco Quem tá segurando ela Aqui ela tá abaixo Na média de 200 Mas ela Isso é uma coisa boa Aqui Na alta ela tá indo buscar Na baixa ela se afasta Isso eu vou explicar pra vocês Lá na leitura de gráfico Mas a média Galera Principalmente a média de 200 Na verdade toda Mas a de 200 Que é uma média Que eu considero Mega importante Ela funciona Pra atrair o preço E pra expelir o preço E pra expelir o preço Olha que coisa bonita Na situação da ADA Eu quero ficar olhando Como eu sei que a de 200 Tá aqui em cima Eu quero ver aqui Quem tá suportando ela É a média de 9 A média de 9 Acabou de cruzar A média de 21 E ela bateu Aqui na média de 9 E tá segurando Na queda Entendeu? Então pra mim é importante Aqui na ADA Se eu ainda estivesse Com as minhas edes Acompanhar assim Ai qual que é o rolê da média Da média Da média Da média de 200 Principalmente É a ideia simples galera Pô O preço tá numa média boa Então se ele tá muito abaixo Da média Porque ele tá barato A galera vai comprar Daí ele volta pra média Tá ligado? E aí se o mercado Tá numa tendência de alta Ele vai se distanciando Da média Porque ele vai ficando caro Caro, caro, caro Chega uma hora Que fica tão caro O pessoal fala Mano Vou vender Tá no topo Daí o pessoal Ou a galera fala Mano Vou parar de comprar Tá muito caro Porque a média Ficou lá pra trás Aí o que que acontece O que que acontece Galera para de comprar O preço começa a cair Lei de oferta Oferta demanda Ou oferta Procura E por isso que o preço Sempre dá uma enroscada E por isso que eu Considero assim Que a média de 200 É uma média Que pô Vale a pena a gente Prestar atenção nela Entendeu? E as outras Serve como confluência Quando vai cruzando Pra um lado Pro outro E por aí vai É mais ou menos isso Galera Lá na playlist Eu vou explicar direitinho Mas o conceito É mais ou menos Esse daí Vocês podem ver Vou parar de 200 Só pra finalizar A explicação Repara Repara uma coisa Imagina aqui O preço estava vindo aqui Ele foi se distanciando Da de 200 De 200 É a linha vermelha Ele foi se distanciando Está vendo? Foi ficando longe Quem está acompanhando A média de 21 Segurando ele Provavelmente a de 8 Estava aqui também Ele foi se distanciando Pouco dele Chegou aqui em cima Que ele perdeu A média de 21 Ele veio quase aqui Buscar a média de 200 Está vendo? Daí ele foi lá A média de 21 Que era suporte Virou resistência Aí ele veio e caiu Se apoiou na média de 200 De novo Está vendo? A galera volta a comprar Tipo Aqui está caro Vende Aí depois A galera que achou Que estava barata Aí a média de 21 Foi vindo Foi vindo Foi vindo 21 dias Aqui a média de 200 dias Até que chegou uma hora Que o preço cruzou ela Aí ela A média de 21 Bateu na de 200 Aí foi embora Está vendo? O que acontece? Mesma coisa Aí o preço Cruza a média de 21 Daí ela vira resistência Daí ela vai empurrando O preço para baixo Vai empurrando o preço para baixo O que aconteceu aqui? O preço cruzou a média de 200 E a de 21 cruzou também Aquele rolê que eu acabei De falar do Bitcoin Que é o que está acontecendo Nesse momento O Bitcoin está perdendo A de 200 E a média de 21 Está virando para baixo O que aconteceu? Aí ele começa a se distanciar Da média de 200 Bem, 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 bem Aquele que está querendo A gente pode ver Se é um pullback Aí agora A média de 200 Virou o que? Resistência Ele pode bater lá A galera aqui Opa, está barato Compra, vai Bate lá, vende Até romper E ir embora Sacou o rolê das médias? Da hora, né? Do caralho, velho Porra, na moral Na moral Na moral Só na moral E a gente vai analisando Né, meus irmãos E irmãs Porra O Bitcoin Deu uma parada Maravilha para nós, né? Mas deu O ouro para também, mano Acho que o ouro Tem uma pequena Correlação com o Bitcoin Mostrar para vocês Olha o tradezinho aí Está indo Estou esperando ele romper Aqui Aqui é a saída do Olha o que eu falo Para vocês Quando ele bateu Aqui no 50% Galera, eu entrei Pô, vendi aqui Saí aqui Eu tinha colocado O take prove Enquanto eu fui escovar Os dentes Ele bateu, velho Foi foda Falei, porra Beleza Aí eu falei, ah, mano Eu vou continuar Porque eu não queria Que ele parasse aqui Só que daí eu coloquei Stopzinho aqui, ó, mano Ele deu esse arregaço aqui E ele me tirou Mas aqui, ó O que eu ganhei daqui de cima Até aqui embaixo Quando ele me tirou no stop Aqui eu perdi um terço Ah, beleza Aí o que aconteceu aqui, ó Para vocês entenderem O que eu estava falando Essa média aqui, ó É a de 21, ó Ah, é Aqui eu tenho as três médias, ó O que está acontecendo aqui Neste momento É meio doido, né Mas aqui, ó O que a gente tem aqui, ó Quando ele fez aqui, ó Que ele perdeu, né Aí quando ele perdeu A média de 200 aqui, ó Aí eu entrei Beleza Aí ele veio aqui, ó Está fazendo pro back Quem está segurando ele, ó Ai, cara Por que está na média de 8? Você é doido, mano A gente está usando a média de 9 De novo Mas você que é ouro Aí a média de 9, ó Está segurando ele E essa daqui, ó Que é a média de 21, ó Acabou de cruzar a média de 200 Por outro lado aqui A gente tem o que, ó Um suporte forte Que é o suporte Que é o que? A saída da caixa preta Ele saindo dessa caixa preta aqui De verdade, galera Eu acho que ele vem aqui Para baixão mesmo Eu deixei aí Porque eu já fiz um trade bom hoje Tá ligado? Se eu pegar outro take aqui Está ótimo Mas de verdade Eu acredito que ele vem aqui, ó Que é os 50% do canal Vamos ver De repente aí Eu coloquei aqui, ó Como ele já veio aqui uma vez Eu falei, ah Está bom aqui para mim Então ele rompendo aqui, ó Eu acredito que ele pode chegar aqui Pelo menos nos 50% Vamos ver Mas por enquanto Está todos os indícios De que ele continua Nessa tendência de baixa Por isso que eu falei para vocês Entendeu? Está vindo em queda forte Apesar que o volume diminuiu um pouquinho Mas, pô Você vê que as médias estão tudo, né Virando para baixo Da pontada aqui, ó Resistência boa aqui, ó Só está esperando romper aqui Para vir embora E aí a gente puxa uma fibra ao contrário Aqui Eu lembro quando eu falei para vocês Que eu usava várias fibras, mano Que é na época de opções binárias Olha, cara Eu comecei na opções binárias, hein, galera Bota a fé, mano Caralho, que doido, né Aí, ó Quando eu falo para vocês aqui, ó Do envelope Aqui é envelope Às vezes o envelope salva Aqui eu puxei a fibra, ó Da entrada Ele veio aqui, ó Enroscou no 50% Olha Se eu tivesse puxado essa fibra aqui, ó Caralho É que quando eu dei a entrada aqui na continuidade Eu deixei meu stop aqui Eu falei, ah Ele vai voltar no 50% Que é essa linha que está aqui Vocês estão vendo essa linha aqui? Já estava aqui Depois que eu tirar a fibra, vocês vão ver de novo E está de boa Por isso que E também eu deixo o stop curtinho Já foi para vocês Se eu perder, eu perco pouquinho Ele foi e me tirou Foi fila da mãe, mano Aí quando ele voltou de novo aqui Que ele rompeu, né A de 200 eu entrei O que a gente espera aqui, ó Né Aqui foi a máximazinha Certo aqui, ó Tirar do canal Certo puxar aqui, ó Ou era ter puxado aqui, ó Vamos deixar no canal mesmo, né A fibra aqui, ó Tá vendo a linha que está aí, ó Era aí Eu tinha deixado o stop um pouquinho acima disso Que é o 50%, ó Certinho com a Fibonacci Tá vendo? Então o que a gente espera aqui, ó A gente espera que agora ele rompa aqui, ó Esse envelope, ó Aí se ele romper aqui Ele me diz mesmo Que está na tendência de baixo Entendeu? Por isso que eu uso o envelope na Fibonacci Entendeu? Porque às vezes aqui, ó A galera entra comprado, né Romper um pouquinho aqui A galera ainda está comprado, não Tá barato Beleza? Ih, ó Apaguei foi a linha, mano É para ter apagado a Fibonacci Não, 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 não Entendeu aí a ideia da entrada, galera? Foi mais ou menos isso, mano Primeiro aqui, por quê? Porque aqui é o 50% de uma Fibonacci Que eu puxei da vela semanal lá gigantesca Que eu aprendi quando eu estava fazendo o meu curso lá com o Marcelão, velho Que eu comprei o curso dele Vocês sabem disso, né E eu era da Five Mate Club Então tem uma vela semanal gigantona aí, ó Que ela serve de referência para tudo isso daqui, mano O cara é um monstro, velho Eu já vi ele ganhar uns 5 milhões aqui, ó Só nisso daqui, ó Só nesse período aqui, ó O cara já boletou uns 5 milhões Eu vi, velho Eu vi, de verdade Então Só que ele não acredita em Fibonacci, tá Aí é um estudo meu Mas era uma referência para mim O 50% dela Então quando ele bateu no 50% aqui da Fibonacci Falei, ah, é agora, velho Aí entre vendido Bom Entendeu o estudo? Confesso que eu até me antecipei um pouco Mas, mano, é que aí, mano Aí você faz o estudo lá Quantas vezes ela rompeu E quantas vezes ela não rompeu É claro, porque, né Eu já falei isso para vocês Não é porque aconteceu no passado Que vai acontecer no futuro E a probabilidade Inclusive, aquele negócio lá da Do Que eu falei do mês de novembro Caralho Mas olha o que que acontece É foda, galera Uma hora vai dar certo Outra hora vai dar errada Quando ela bateu aqui, né E fez essa agulha dela Foi lá Quando fez o pavio de novo Eu entrei Olha, se eu não tivesse entrada aqui Se eu estivesse esperando essa segunda Eu teria perdido a entrada Aí só essa vela aqui Já foi meu trade, velho E o meu stop era curtinho Aqui acima, aqui, ó Entendeu? Que eu vou falar para vocês Curtinho A mesma coisa eu fiz aqui, né Porque eu coloquei aqui o stop Eu achei que ele ia andar, mano Eu escovei os dentes O bagulho pegou Falei, carai Vai continuar essa porra, mano Stop curtinho Eu me fodi Ele foi aqui e me tirou Mas me pegou um terço só, né Que eu deixei o stop curtinho aqui, ó Pô, beleza Agora a gente entrou de novo Esperando ele romper aqui, ó Aqui se eu quiser sair Aqui se eu tivesse saído aqui Para mim já estaria ótimo De verdade, viu, galera Porque esse daqui Mas esse daqui Já Eu chegaria Tipo Quase dobraria Minha meta do dia, velho Entendeu? De verdade, mano Mas tá bom Vamos esperar chegar aqui Tamo junto Ao vivo aí, galera Não tem boi, né Tem que fazer Tem que mostrar Estou falando para vocês aqui É a verdade, né Eu falei para vocês Que eu fiz topado E o caralho todo Vai fazer o quê? Tchau 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 Tchau